Antes de qualquer coisa, deixa eu explicar que apesar da numeração deste episódio ser 100, este é o vídeo de número 184. Tem vídeos especiais, drops ao vivo e vários outros experimentos que não entraram na ordem numérica dos vídeos normais e rapidinhas. Por isso eu fiquei meio relutante em fazer um especial número 100. Como algumas pessoas pediram, eu decidi fazer, mesmo sem ter ideia do que seria um conteúdo especial para um número 100. Então eu vou usar o centésimo vídeo como um agradecimento a todos vocês. O Ned Rabugento foi criado em 24 de janeiro de 2014, sete meses depois, em agosto de 2014, foi ao ar o primeiro vídeo. Eu passei sete meses estudando e planejando o conteúdo que eu colocaria no canal, e nesses últimos nove meses eu publiquei, fiz testes, experimentei linguagens, técnicas e desenvolvi habilidades que nem eu sabia que tinha. Hoje, nove meses depois, cento e oitenta e quatro vídeos depois, o canal tem mais de dezesseis mil inscritos, oitocentos e quarenta mil visualizações e cresce num ritmo acelerado de trinta por cento ao mês. Se esse ritmo se mantiver, o canal vai dobrar de tamanho a cada três meses. Uma coisa que eu queria deixar claro é que eu não sou crítico de cinema, eu não estudei cinema, eu não aprendi a fazer cinema. Por gostar de cinema, eu gosto de imaginar que a minha experiência inicial com cinema teve um ar muito parecido com a do filme Cinema Paradiso. O primeiro filme que eu assisti foi ao ar livre, em um bairro afastado aqui da minha cidade. Foi uma projeção especial de um filme feito aqui na minha cidade, com o projetor em cima de um caminhão e o povo na rua, pra assistir. Eu tinha por volta de seis anos, acho, eu não tenho a menor idéia do ano que foi isso e nem o nome do filme, infelizmente eu acho que nunca saberei. A minha experiência dentro de uma sala de cinema foi logo depois, com O Trapalhão no Planalto dos Macacos. Eu tenho a imagem dessa experiência bem clara na minha mente. Foi num cinema de rua, pequeno, sala única, com bancos de madeira com cheiro forte e cheia de crianças barulhentas. Vi Star Wars pela primeira vez em Super 8, numa projeção, numa sala de aula de uma escola durante uma festa junina. E nem era o filme inteiro, eram apenas cenas iniciais, com o Darth Vader surgindo da fumaça junto com os Stormtroopers. Quando eu tinha onze, doze anos, eu ia todas as semanas ao cinema, que tinha duas sessões por dia, uma às sete e outra às nove, e eu chegava na primeira sessão e ficava até o final da segunda. Me lembro de ter assistido A História do Mundo, parte 1, de Mel Brooks, umas seis vezes no cinema. Eu adorava aquelas maluquices. O projecionista era pai de um colega de classe, então na segunda sessão eu subia até a sala de projeção e via ele trabalhando, trocando os rolos gigantes de filme queimando um carvão pro projetor que parecia um incenso gigante. Foi uma experiência única na minha vida. Meu gosto pelo cinema só cresceu, e o cinema daqui passou a ficar pequeno. Com treze anos eu pegava um ônibus e ia até as cidades vizinhas pra assistir aos filmes que não chegavam aqui. Quando eu tinha quinze anos meu mundo mudou, eu descobri o VHS, e o primeiro filme que eu assisti na casa de um tio rico que tinha videocassete foi Exterminador do Futuro. Imaginem o prazer de ver e rever um filme quantas vezes eu quisesse. A televisão me apresentou Giuliano Gemma, Lee Van Cleef, Franco Nero, mas com videocassete eu descobri filmes incríveis. Aliens, O Oitavo Passageiro, 2001, Império Contra-Ataca, Indiana Jones, O Poderoso Chefão, Mad Max. Meu universo, antes limitado pela televisão, explodiu. E olha que a televisão naquela época tinha uma madrugada rica, pelo menos pra mim, em filmes. Vocês não tem ideia de quantos filmes em preto e branco eu assistia nas madrugadas da Globo. John Wayne, Spencer Tracer, Gordo Magro, Godzilla, King Kong. Mas eu passei a conhecer filmes de arte, eu descobri Akira Kurosawa, Tarkovsky, Kubrick, Milos Forman, eu descobri George Romero, eu descobri o cinema europeu. E descobri porcarias divertidas, como Vingador Tóxico, Bukaro Banzai, Tomates Assassinos. Eu era um moleque curioso. Aliás, se você não é curioso, você jamais será um nerd, geek, otaku ou sei lá qual rótulo que você acha que se encaixa. Pra merecer esse rótulo você precisa ser explorador, que nem Indiana Jones. Não pense que era fácil encontrar filmes diferentes pra eu ver. Eu descobri uma locadora numa cidade vizinha com filmes da Troma e passei até lá pra alugar os filmes que eu não encontrava aqui. Eu queria ter estudado cinema, mas não me esforcei pra isso. Eu era um moleque introspectivo, eu continuo meio assim. Mas eu fui ler, entender, aprender o máximo que eu pude, mesmo sem ter uma experiência prática. Por isso eu não me considero um crítico de cinema. Eu não sou. Eu sou um cara que ama a arte do cinema, que desenvolveu o senso crítico como consumidor, e que passou a ser exigente. Aquele moleque expandiu o seu universo e passou a querer ser desafiado, a querer ver coisas novas, a querer pensar. Filmes eram meus melhores amigos, me faziam sonhar, me levavam a lugares incríveis, e com o tempo eu passei a escolher com mais carinho os meus novos amigos. Eu não sou rabugento apenas pelo prazer de ser rabugento, eu sou rabugento porque o cinema me deixou assim. Sim. Aquele bairro afastado da minha primeira experiência foi completamente remodelado. Aquele cinema pequeno de rua virou igreja, depois foi demolido e agora vai dar lugar a um cinema muito maior. E o projecionista se foi há muito tempo. Os cinemas das cidades vizinhas deixaram de ser cinemas. O VHS não existe mais, nem na lembrança das pessoas. E as locadoras estão dentro do seu computador. Passei a assistir filmes em cinemas com THX, IMAX, 3D, HFR, som e imagens digitais. Minha televisão é em alta definição. E a programação das madrugadas são dominadas pelas igrejas evangélicas, as mesmas que mataram meus cinemas de rua. Aquele moleque curioso ainda vive dentro de mim e continua curioso, e agora ele tem todos os filmes do mundo a poucos cliques de distância. Seja curioso, seja rabugento.